Quando eu era pequena, a minha mãe cantava-me uma canção sobre um rio especial chamado Ato'Hallan Que continha todas as respostas sobre o passado Sobre aquilo de que fazemos parte Uau! Podes cantá-la para nós? Podes? Pode ser, aqui ao meu lado Aconcheguem-se O vento norte chega ao mar E há um rio tanto para contar Meu amor, vá dormo em paz E no rio tudo encontrarás Essas águas fundas são Dão respostas e uma direção No som deves vermelhar Mas fundo não vais-te afogar Se alguém o ouvir mostrar o heredo E há magia em ela fluir Mas vê, serás teu maior médico Para enfrentar o que vais ouvir O vento norte chega ao mar E uma mãe tem tanto para contar Meu amor, regressarás Ao perder tudo Encontrarás E uma mãe tem tanto para contar O vento norte chega ao mar E uma mãe tem tanto para contar